No Minuto do Galo de hoje, iremos falar sobre Felipe Jonathan do Ceará, a oferta do Atlético Mineiro e do Santos pelo lateral. Então fique ligado e vem comigo depois da vinheta! Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer Nesta sexta-feira, o site UOL publicou que Atlético e Santos disputam a contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan do Ceará. Inclusive, o atleta acaba de marcar o seu primeiro gol como profissional, está muito valorizado no time do Ceará e com a irregularidade de Fábio Santos, o Galo está sem um reserva-altura. Vale lembrar que o Santos também está na parada tentando a contratação do lateral esquerdo, porém a diretoria do Ceará quer um pagamento à vista e como o Santos ofereceu uma proposta de parcelamento, ficou um pouco mais distante da contratação. O Galo segue na briga e você que não é inscrito no canal, se inscreva para ficar sabendo de novidades a respeito disso. Deixe o like no vídeo e até a próxima, galera!